Eu cresci culpando todo mundo pelos meus erros e fracassos, pela minha homossexualidade, eu fui molestado, mas tem gente que não foi e é gay, eu não tinha pai e mãe, mas tem gente que tem pai e mãe, que cresceu no Evangelho, ainda quer ir para o erro, isso se chama poder de decisão, eu decido, eu decido, eu falei isso, falei isso, eu decido, fala isso filho, eu decido ser um homem de Deus, eu vou usar a minha vida para servir a Deus e o meu corpo eu vou namorar a minha mulher, eu falei olha, eu era sim, 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 mostrei foto, contei barbaridade, André é a pessoa que sabe de todas as coisas erradas que eu fiz na vida, a Andréia sabe de tudo que eu fiz na minha vida, tudo irmão, coisas horríveis que você não suportaria saber, ela sabe, mas eu prometo que eu vou te honrar, te amar, e com homem nem com mulher, muito menos com homem eu vou me deitar, vou servir a Deus e vou ser seu marido, seu amante, seu namorado e nós vamos fazer o barraco pegar fogo, depois nós vamos fazer o culto só para casais, só para casais, porque me deu vontade de falar muita coisa, mas não posso, o horário e a faixa etária não me permite, e os solteiros vão sofrer, mas é isso que o marido tem que fazer, vai assim mesmo, tem lençol, tem luz, tem lâmpada, apaga a luz, vai para debaixo de cobertor do lençol no caso, patinha que ninguém aguenta cobertor, mas ama, namora, mulher gosta de ser amada, querida, mulher gosta de namoro, mulher gosta e o homem também, depois eu quero ensinar, eu quero ajudar, eu quero orientar, hoje eu sou palestrante, hoje eu ministro para casais, eu decidi, isso é poder de decisão, não quero mais com homem, eu não me deito, eu não fico nunca mais com homem na minha vida, se eu pegava isso, aquilo e aquilo outro, se eu tinha coragem de fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu vi a promiscuidade, a imoralidade, não tem amor, não tem afeto, não tem afeição, não tem fidelidade, porquê que eu não posso me deleitar? Isso é bíblico, tá? Provérbio 5, porquê que eu não posso me deleitar nos seios da minha esposa? Amar a minha mulher, porquê que eu não posso, demônio? Muitas vezes eu tive uma discussão com Satanás dentro da minha casa, isso é que é pensar em Deus, pensar nas coisas lá de cima, sentir as coisas de Deus, é o sentimento, se domina, amor e perdão é uma decisão, e o comportamento dos crentes hoje em dia, é o que eu disse aqui, é mentir, é enganar, é falar gírias, palavrões, tudo o que eu fazia, até um dia desse, e as pessoas falam, não é crente, não tem jeito, tem, igual o pastor Sérgio falou para mim, aceitei Jesus 32 vezes, nunca desisti, hoje é pastor, cuida de quatro igrejas, a gente, você nunca pode desistir, use, chegamos numa época onde o maior poder de comunicação é o quê? é o quê? celular, rede social, ninguém vive mais sem celular, minha irmã, ninguém vive, meu trabalho é no celular, o YouTube, Face, é aqui, fazendo um monte de vídeo, hoje eu fiz o vídeo, quem viu o vídeo que eu fiz hoje? alguém viu? qual é o tema? irmã Jojo Todinho é, é, está aqui ó, tem 14 mil visualizações, fiz hoje, irmã Jojo Todinho, está aqui ó, foi antes da escola dominical, acordamos cedo, eu fiz irmã Jojo Todinho, saiu da igreja, porque todo mundo ficava olhando que a mulher é esquisita, é estranha, tem um comportamento horrível, é um defeito da igreja, é uma falha nossa, é julgar, apontar, quem trabalha na vida do gay, da prostituta, do ladrão, da perdida, de tudo, se a Anitta entrar aqui, o nosso dever é abraçar ela e dizer que bom, mas vai ter gente que vai pedir autógrafo, vai ter gente que vai dizer, eu queria ser igual a tu, que isso, vai ter gente na igreja, vai ter homem que vai dizer, eu pego, ah na minha cama, falta de caráter, falta de Deus, quando ela deveria ser querida, amada, colocada aqui na frente, ser ministrada, trabalhada pelas irmãs, vai ter um monte de mulher que vai odiar ela, um monte de homem que também vai querer e outros vão detestar, a igreja está em falha irmãos, se entrar um travesti, eu fui para uma igreja em São Gonçalo, os irmãos mandaram eu botar um mendigo para fora, eu vou botar ninguém para fora de casa, não coloco não, e eles colocarem, porque com tanta vergonha, porque com tanta vergonha, não foi amor? Faça isso não, se entrar mendigo na igreja, abra, tampa o nariz, vem cá Fedorento, me dá um beijo aqui, diabo feio, eu te amo em Cristo Jesus, vai no meu canal que vocês vejam, eu pregando e ganhando um bêbado para Jesus, ah eu contei lá, não contei? Contei no vídeo, não dá tempo viu? Não dá tempo contar, tenha outro comportamento, domine a sua mente, domine seu pensamento, isso é para você, domine sua vida, organiza meu corpo, minhas regras, quem manda em você, é Deus ou o diabo? Quem manda no seu corpo, é o Espírito Santo ou o Espírito ruim? Então pare de pecar, segura essa mãozinha nervosa e a língua, os olhos, a primeira olhada é inevitável, a segunda você decide, não olho mais, olho para cima, a Andréia mesmo, quando nós estamos na frente das lojas, ela grita amor, eu falo, Salmo 125, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro, ela entra na loja, eu saio correndo, e ela fica me procurando, você vai ver, eu vou te quebrar viu? Entrei na loja, eu queria aquele vestido, aquele sapato, aquilo, aquilo, outro, não, hoje ela já tem o cartão dela, acabou esse problema, Deus abençoe a sua vida, eu vou deixar gostinho de quero mais, mas eu não falei nem a metade do que eu queria falar, eu não preguei, eu só ministrei seu pensamento, mas foi do jeito que Deus quis, quem crê que foi do jeito que Deus quis? ser crente, ser cristão, você é na sua casa, na rua, na parada de ônibus, dentro do mercado, se tu não é um missionário, aonde tu anda, como é que tu vai viajar para fora? aqui você vem para cultuar, para adorar, para cantar, igual aquela mulher cantou, igual aquele menininho bonitinho, com a cara de 10 anos, mas já estou sabendo que tu é vem, que já vai casar, você já vai casar meu filho? vai sim, está arrependido, vai casar sim, vai sim, tem que querer casar, que bonito desse jeito, crente, pode ficar solteiro não, eu estou, o que vocês querem que eu faça? como é o nome dele? ah, e é homossexual ou gay? então nós vamos orar, na verdade a gente faz, a gente faz, vocês estudam? você sabe o que é gay? você sabe o que é? o que é um rapazinho gay? você já identificou, você é cheio de discernimento, você já identificou, alguma menininha, com jeitinho de marcha na escola? ainda não, você já identificou, algum menino muito afeminado, que só quer estar no meio das meninas, brincando de boneca, o que você faz? trate com carinho e amor, repreenda em pensamento, viu? vocês vão lidar com isso, fale de Jesus, convide para vir à igreja, não despreze, não maltrate nunca, convide para ir para a igreja, porque tudo isso começa na infância, viu a Jennifer falando de manhã, que por um menino rejeitar, ela ficou com nojo de homem, aconteceu a mesma coisa comigo, eu tinha nove anos, mandei um recadinho para a menina, quando ela leu o meu recadinho na escola, zombou de mim, todo mundo me bateu, fiquei com ódio de mulher, mas queria ser uma, coisas do diabo, é igual os homens gays, que a maioria, uma boa parte, é molestado, muitos rapazes, é molestado, quando é criança, eu fui, não era para sentir ódio de homem? sentir amor, um amor, um amor, uma paixão infame, um amor, mal, um amor ruim, o amor que eu deveria sentir para o homem, o amor que eu deveria sentir para a minha mulher, sentir por homem, a adoração que eu dava a ídolos e cantores, eu hoje, adoro a Deus, então isso tudo, é o que você tem que fazer, substituir, substitui seus desejos, suas vontades, vai valer a pena, vamos ficar de pé, agora você vai se lembrar, de alguém gay, na sua família, na sua parentela, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, tem um gay, tem um travesti, o cabeleleiro, só lembra, tem um vários, vai lembrando, quem é gay, na sua cidade, quem é gay, você que está dentro da igreja, que já sentiu os seus desejos, mudarem, viu, não precisa você levantar a mão, há coisas que é você e Deus, não precisa fazer apelo, pastor faz, tem menino, de 15, 16, 17 anos, que já me procurou, pastor, eu tenho um desejo assim, assim, assado, e nós oramos, repreendemos, e hoje eles são libertos, transformados, porque não pecaram, não materializou, ei, olha para mim, se você não materializar o pecado, ele não gera morte na sua vida, ele não te destrói, tentação e desejo, ainda não é um pecado, você pecou, mas é perdoável, todo pecado é perdoável, depois a gente entra nesse assunto, mas ele materializado, ele gera morte, e vence aquele que você alimenta mais, escute isso, pastor, como é que eu vou viver, sim, se você se masturbar, viver na pornografia, no mundo, nas coisas do mundo, sua carne vai gritar para pecar, se ele estiver ouvindo isso, ele já vai saber, se você estiver jejuando, orando, lendo Bíblia, vindo para a igreja, naturalmente, o Espírito Santo, vai habitar em você, sua carne será dominada, ela será enfraquecida, alimenta o Espírito, vence aquele que você alimentar mais, qual você está alimentando mais hoje, isso vale para as crianças, vocês perdem muito tempo em desenho e filme, essa camisa você vai jogar fora, eu falo, vai jogar essa camisa fora, quando você sair daqui, você vai jogar ela fora no inferno, ah pastor, isso não tem nada a ver, você falou de cá, mas tem desenhos, simbologias, sinais, que são do diabo, e você não deve levar para a sua casa, é diferente de uma coisa de comer, de um carro, você entendeu? você tem coisas que é, um cara ali chegou lá em casa, com uma camisa, pastor, senti de Deus te dar essa camisa, eu falei, essa camisa é muito gay, cheia de estraice, de pedra, mas era masculina, mas eu falei, o interessante é o que está escrito nela, porquê que tu mandou, quer me dar essa camisa? senti vontade de te dar ela, não gostei, eu falei, eu também não gostei, e está escrito aqui, bem-vindo ao inferno, você vai andar com, eu tenho uma coleção, é três pilhas de camisa, tem lá a ultimate, a última que eu ganhei vinho, eu uso camisas de crente, eu uso camisas de Deus, roupas não gosto, com muito desenho, cuidado com camisas, que tem letras em inglês, em outras línguas, cuidado com camisa, que tem demônios desenhados, é diferente, se a Fiat consagrou o carro ao diabo, a Honda ao diabo, problema deles, a vida deles é do diabo, o carro eu vou usar na obra, se alguém consagrou o restaurante, uma marca ao diabo, problema deles, eu chego na minha casa, consagro a Deus e me alimento, agora andar com coisas, com fotos, com simbologia, aprendam isso, quando você chegar em casa, você já joga as camisas fora, e não compre mais camisa de Naruto, de Ben 10, de Dragon Brother, de Digimon, de Pokémon, de Capetamon, de Demônio Mon, saia da frente desses desenhos do cão, desses filmes diabólicos, pastor eu vou fazer o quê? Pregações, ler Bíblia, falei uma coisa esses dias, vou repetir aqui, diga comigo, José, Daniel, quem lembra o outro? Davi, quem lembra o outro? Samuel, eles eram criança, e não estava vendo porcaria não, estavam ajudando seus pais, nas maiadas, malhadas, estavam ajudando nos afazeres dentro de casa, todos os homens de Deus, estavam trabalhando, arrumar a cama, lavar a louça, varrer calçada, limpar a casa, ajudar sua mãe e seu pai, e deixar de ser preguiçosos, estou cansado, cansado, tem nada de cansado, então lembre aí, de um gay, de um travesti, de uma lésbica, feche os seus olhos, ergue as suas mãos, que eu não sei nem onde a gente está no Brasil, Timóteo, Minas Gerais, para todo lugar, vira para onde tem uma casa, um lugar, ato profético, levanta tua boca, tua língua, tua voz alta, e ora por ele, em voz alta, precisa mencionar o nome, mas faça um clamor, Senhor, toma a vida do Raimundo, nas tuas mãos, a vida da Viviane, a vida do Léo, toma a vida do Mateus, meu Deus, a vida do Alas, se jogado nas ruas de travesti, toma a vida da Aninete, que o nome dele é Hudson, toma a vida do Erivelto, que está se chamando Camanda, Deus, toma a vida dos gays, lésbicas, Senhor, os filhos de pastores e pastoras, as filhas dos pastores e pastoras, Pai, liberta esse povo da homossexualidade, da prostituição, dos vícios, das maldades, Senhor, liberta Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma as crianças nas tuas mãos, livra eles da pedofilia, livra eles do ataque do diabo, da homossexualidade, da prostituição, para de pintar o cabelo de azul, em nome de Jesus, toma a vida desse jovem, nas tuas mãos, tem aqui, toma a vida, toma a vida desse jovem, nas tuas mãos, todo espírito de rebeldia, de desobediência, caia por terra, em nome de Jesus, Deus, toma a vida dele, nas tuas mãos, esperto, valente, valoroso, em nome de Jesus, livra as crianças, de todo o mal, de todo o homem maledicense, de toda a arma cortante, de todo o bicho peçonhento, livre essas crianças, da pedofilia, desses desenhos diabólicos, desses filmes sanguinários, dessas novelas do inferno, livra a nossa juventude, livra os nossos jovens, toma esse rapaz, que está assistindo essa live, que está chorando, na presença de Deus, Espírito Santo, visita quem está assistindo essa live, uma alma vale mais, que o mundo inteiro, visita a cidade de Timóteo, a cidade de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Caratinga, visita meu Deus, visita o Ipaba, o NAC, Periquito, visita meu Deus, Serraria, Governador Varadares, Manhuassu, Muriaé, visita meu Deus, visita, João, como é o nome, João Bolevardi, a cidade capital de BH, Belo Horizonte, visita o estado do Minas Gerais, estado da idolatria, estado onde adora a Conceição, a Maria, a Aparecida, a Fátima, eles precisam adorar Jesus, visita meu Deus, o nosso Brasil, quebra todo o laço do inferno, neutraliza toda a maldição, maldição que entrou com o governo da Dilma, maldição que entrou no governo do PT, do PSOL, do comunismo, liberta, escolhe o nosso próximo presidente, escolhe com tuas mãos, livra nosso país, da pedofilia, do pecado, da homossexualidade, Senhor, livra Pai, Halaí, Dereman Doremanai, livra Deus, em nome de Jesus, as mulheres, do adultério, os homens, da promiscuidade, prostituição, livra, Senhor, eles da violência doméstica, Deus, toma esses varões, preguiçosos, levanta eles em trabalho, Deus, toma esses pastores, nas tuas mãos, mercenário, miseráveis, mentirosos, toma eles nas tuas mãos, e salva, liberta, transforma a vida, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, ainda, cheio do teu Espírito, cheio da tua vontade, Pai, toma este ministério, nas tuas mãos, toca nesses corações, levanta missionários, em todo lugar, como sementes, espalhado na terra, faça novas alianças, em todo o Brasil, fora do Brasil, Deus, toma o liberto por Deus, que a aliança, que os cultos, os congressos, as conferências, venham cheia, cheia, venham sim, cheia de gays, travestis, garota de programa, mulheres destruídas, homens destruídos, todos venham se converter, ao teu Espírito Santo, Deus, a tua graça, ainda está cheia, a tua graça, a porta está aberta, ainda há muitos lugares, você que não é cristão, você que não recebeu Jesus, como salvador, você que não entregou, sua vida para Jesus, você que quer fazer isso, agora, venha aqui na frente, que eu vou orar por você, o momento é agora, a hora é ainda agora, o lugar é agora, é aqui a oportunidade, você ouviu a palavra, você ouviu o testemunho, tome vergonha, na tua cara lavada, venha aceitar Jesus, como salvador, pastor, eu fumo, pastor, eu peco, pastor, eu não estou preparado, você não está, quem prepara é Deus, você nunca vai se preparar, Deus é que vai te preparar, pastor, eu quero, vem aqui na frente, que eu vou orar por você, uma igreja desse tamanho, tem alguém que quer receber Jesus, como salvador, olha irmão, vou embora, sabendo que todos que estão aqui, tem trezentas pessoas aqui, trezentos cristãos de verdade, Deus não se agrada, de gente covarde, de gente frouxa, de gente medrosa, cadê a mulher, cadê o homem, deixa de ser medroso, e venha receber Jesus, como seu salvador, porque ele já te aceitou, cadê, vou sentir de Deus, que você, que toda a igreja, só tem cristãos, eu preguei, então foi bom contar brincadeiras, contar história, ministrar, ok, vou voltar várias vezes, no nome de Jesus, levante suas mãos para o alto, e ore pela sua casa, Deus, toma a casa de cada um, nas tuas mãos, espírito de desavença, de contenda, visita os celeiros, essa semana vai ter novidade de vida, na sua vida, visita os contra-cheque, abençoa, prospera esses crentes, o segredo de ser abençoado, é abençoar, viu, o segredo de abençoar, é ser abençoado, e o segredo de ser abençoado, é abençoar, a igreja, o vizinho, o irmão, e as vidas, eu agradeço, essa rica oportunidade, as palmas, louvo o Senhor, pastor Ednilson, obrigado, a próxima vez, a gente prepara, a tarde inteira, cadê a sua esposa, a Andréia, vem para cá, acho que subir é melhor, vamos subir, vem Andréia, vem a Jennifer, vem as meninas, vem Tiago, igreja Batista Nova Aliança, é uma igreja missionária, uma igreja que tem se espalhado pelo Brasil, fora dele, e eu estava dizendo para a Marinéia, Marinéia, a vinda, do pastor Flávio Andréia, foi indicado pelo meu amigo, pastor Wagner Bretas, eu liguei para ele, procurando um pastor jovem, para o transformado pela graça, e ele falou, vamos trazer o Flávio aqui, mas quem é o Flávio? Ele me disse que era o Flávio, eu achei muito interessante, quando nós estávamos orando, vem pastor Marinéia, quando nós estávamos orando, para a vinda dele, para o trabalho, transformado pela graça, que batalha, depois eu entendi porquê, e desta vez também, não foi diferente, agora mesmo o pastor Jonas, estava falando comigo, pastor, pastor Geraldo, todo mundo da retaguarda, fomos impactados, essa linguagem é necessária, porque a mídia, não poupa linguagem, fala de forma muito agressiva, nós, grupo de intercessão, Marcele, Mancelia, Mantânia, já se comprometeram, em estar orando por vocês, e continuar orando por vocês, e eu quero dizer, para a Igreja Batista Nova Aliança, que essa semana, veio uma, uma nova unção, sobre a Igreja, e essa unção, é um preparo, para nós tratarmos, essas pessoas, quando aqui chegaram, já tratamos, já tratamos, e tratamos com amor, os irmãos sabem muito bem disso, somos a Igreja, que abraça, mas agora, está vindo uma unção, uma unção, para que a gente possa, resgatar, homossexuais, lésbicas, eu achei, muito interessante, quando, há uns dois anos atrás, chegou aqui, um travesti, e ele sentou, desse lado, e logo, veio uma irmã, e me avisou, chegou um pessoal, um rapaz, ele é travesti, aí depois, chegou, outro me avisou, depois outro, também me avisou, eu falei, o que vocês querem que eu faça, é que é a Igreja, mas era o despreparo, Deus está nos dando, uma unção, aliás, como Deus, tem, se derramado, nesta Igreja, para a gente ir lá fora, quem ama, evangeliza, quem ama, fala de Jesus, se alguém que fala, que ambos perdidos, e não evangeliza, não fala de Jesus, esse amor, é contestar, e nós estamos recebendo, essa unção, levante as suas mãos agora, comece a orar, por esse ministério, como é que é o nome do ministério, Libertos, Libertos por Deus, estenda a mão, pastor Flávio, Andréia, Suzana, Tiago, Jennifer, vão voltar aqui, para ministrar nessa área, e nós vamos ver, vidas, entrando por aquela porta, travestidos, confessando a Cristo, e vivendo em novidade de vida, sem preconceito, sem preconceito, comece a orar, eu vou orar, depois que você, começa a orar, abençoa, Flávio Amaral, comece a orar, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, pela tua presença, maravilhosa, gloriosa, no nosso meio, obrigado Senhor, pela vida, do pastor Flávio Amaral, da missionária, a Andréia, pela vida da Jennifer, pela vida da Suzana, do Tiago, por este ministério, libertos por Deus, temos recebido Senhor, da tua parte, aquilo, que o Senhor queria, trazer sobre nós, recebemos, com o coração aberto, recebemos, a integridade, dessa missão, toma a tua igreja, Pai, e que a igreja, seja, continue sendo, uma igreja visionária, cobre o Senhor, na viagem de volta, que nenhuma retaliação, do inferno, prevaleça sobre eles, e que eles, sejam bem-aventurados, e prósperos, em nome de Jesus, cobre-os com o sangue, precioso do teu filho, Jesus Cristo, levanta, põe a mão no seu coração, agora, se você vem, quarta-feira, para a restauração, da autoridade espiritual, restauração, para expulsar demônios, 16 horas, o seu jejum, nosso jejum, começa, as crianças, que vão jejuar, vão começar, às 17 horas, nós vamos nos entregar, aqui, Deus está nos treinando, que a graça maravilhosa, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso infinito Pai, e as doces consolações, do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, amados, até a volta do Senhor Jesus, abra sua mão, assim, e que o Senhor vos faça, bem-aventurados, e prósperos, em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus, Deus vos abençoe, Deus vos abençoe.